I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know You should know that baby you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know I just... Olá mundo, tudo bem? Aqui é a Ana e esse é mais um vídeo no meu canal Hoje eu vim falar um pouco das séries que eu mais assisto na Netflix Ou séries que eu já assisti Eu trouxe séries na Netflix porque eu não assisto séries fora da Netflix Eu não gosto muito de assistir séries online Eu falava Netflix que é um pouco mais fácil também pra vocês assistirem Hoje em dia todo mundo tem acesso à Netflix Eu vou começar falando que antes eu tinha um receio de assistir séries De ficar acompanhando, esperando episódios, esperando temporadas, não sei o que Só que a primeira série que eu assisti foi A Zombie Que ela é minha queridinha, assim, eu tenho um amorzinho por ela Que é a história de uma moça que ela é médica Ela tem um noivo e tem a família dela E ela vai participar de uma festa Onde eles tomam um negócio que começa todo mundo meio que virar zumbi, assim E aí, tipo, ela vira zumbi Ela é uma das primeiras a virar zumbi E só que ela não morre de primeira Ela morre só se ela não comer cérebro humano E aí ela arruma um emprego num necrotério Onde ela conhece um rapaz que é tipo o chefe dela E ele descobre depois que ela é zumbi Eles viram amigos e tal E é muito legal porque como ela vai trabalhar no necrotério da polícia Quando ela come o cérebro dos mortos, ela vê todas as memórias Ela tem todas as memórias que o morto tinha E aí ela começa a ajudar um policial, um detetive, né A investigar os casos E aí ela começa, como ela tem visões Ela ajuda ele a descifrar os assassinatos E vai acontecendo um monte de coisa Tipo, muita gente vira zumbi Ela termina com o noivo dela, só que eles estão sempre juntos e tal Tem muita história bacana E é uma série que tem um lance policial Só que tem aquele lance comédia Que eu acho muito legal É uma série maravilhosa Eu recomendo super Já está na terceira temporada Só que na Netflix só tem as duas primeiras A Netflix demorou muito pra pôr a segunda Então eu assisti a segunda online E a terceira eu tô assistindo online também Mas eu recomendo super A próxima série que eu assisti É Orphan Black Orphan Black é uma série muito boa Quem me recomendou foi minha irmã Já tá na quinta e última temporada Todas na Netflix Então tem uma dorzinha aqui Porque é a última temporada Saindo um episódio por semana Todo domingo sai um Eu tô assistindo Orphan Black é a história de uma moça Que, na verdade, várias, né Só que começa com uma moça Que... Ela tem vários problemas familiares E aí ela encontra numa estação de metrô Outra moça que é idêntica a ela E ela vê essa moça se matando E aí como ela vê que a moça é idêntica a ela E ela tá toda fodida, assim, na vida dela Ela pega todos os documentos da moça A chave da casa, a chave do carro Pega a vida da moça pra viver a dela Só que nesse meio tempo Ela descobre que a moça era policial E que já tava enfrentando várias coisas Tipo assim, pesadas E ela descobre que tem várias outras Que são iguais a ela Temporadas acontece muita coisa Muita coisa mesmo Ela descobre que tem, tipo, muitas delas Que ela, na verdade, é um clone Tipo, de várias outras Tem várias outras iguais a ela E, tipo, tem várias organizações Várias coisas atrás E aí o lance da série é Todas elas meio que, tipo, ir descobrindo E elas conhecem outras E elas vão desvendando coisas É uma série bem intensa Acontece, tipo, muita coisa, assim Que, tipo, joga na sua cara E você tem que só aceitar É uma série maravilhosa Também, indico, super Próxima série Que eu gosto super Só que foi cancelada Infelizmente, Netflix Você parte o meu coração Mas eu continuo te amando Que é Sense8 Que é uma série também maravilhosa Ela se passa em torno de oito pessoas De diferentes lugares do mundo Que estão conectadas Ao longo da série A série já tem duas temporadas Infelizmente foi cancelada Só que vai sair um episódio De finalização Eu tô assistindo a segunda temporada Então eu tô, tipo, assim Ansiosa pra saber O que vai acontecer E quando que vai sair esse episódio Mas, enfim Voltando à série São oito pessoas De lugares do mundo Que estão conectadas E elas sentem o que o outro senta Então, tipo, se uma pessoa lá na China Sente uma dor A pessoa aqui no México Vai sentir uma dor também E eles vão criando laços Tipo, já tem casalzinho É amorzinho E acontece várias coisas Eles são perseguidos Por, tipo, uma ONG Que quer meio que Acabar com eles Porque não existe só esse grupo, né Que são, tipo, os principais ali Que a série passa em torno deles Existem vários outros grupos Assim, Sense8 E é uma série muito boa Até recomendaria Se não fosse cancelada Mas, sei lá Se você quer assistir Essas duas temporadas Fica aí a dica Porque não é uma série Só que conta só a história deles É uma história que envolve Homofobia Envolve preconceito Envolve classe social Envolve política É uma série maravilhosa Pena que foi cancelada, né Fazer o quê? Mas vou aguardar aí Esse próximo episódio, né Quando sair Enfim Próxima série É Mother Family É uma série mais conhecidinha, assim Que é sobre família E aí mostra, tipo São três famílias Só que estão ligadas Porque tem o pai Que casou com a mulher mais jovem E ela tem um filho E aí a filha desse pai Tem uma família Com três filhos E tem um irmão também Que é filho desse pai Que tem um namorado gay E eles são casados também E tem uma filhinha Que eles adotaram E a história vai passando Em torno dessa família De todas as vivências Tudo que eles passam e tal Tem um pouquinho de drama É comédia É maravilhosa essa série E tem na Netflix Só que também Vai sair do catálogo Porque a Netflix Não tem mais parceria Com a Fox Então E a série da Fox Então vai sair do catálogo Só que tem online também E a série ainda tá rodando E eu já assisti Acho que cinco ou seis temporadas Todas que estão na Netflix Eu não leio muito bem E tem o resto online Só que como eu tenho muita preguiça De assistir online Eu dei uma parada Mas eu vou voltar a assistir Porque ainda tá rodando a série E é maravilhosa Eu indico super É uma série tipo família Assim E é maravilhosa Outra série também Que é muito boa E eu assisti junto com o meu namorado É Black Mirror Tem três temporadas ao todo da série E toda temporada Um episódio Não tem nada a ver com o outro Todos os episódios Tem a ver com tecnologia E coisas que afetam o ser humano Um pouco de futurista e tal É uma série que mexe muito com Tipo Você fica pensando Assim Depois que você assiste E é uma série muito bacana Muito profunda também Cada episódio É uma coisa Tipo Um tapa na sua cara Que você fica assim De cara Só que E é uma série maravilhosa Não tem nem como eu explicar Assim Tipo Os episódios Porque É uma série maravilhosa mesmo É Só você assistindo mesmo Pra você saber Então é isso gente Essas são as séries Assim Que eu mais Mais me identifico Eu não assisto Muitas séries Eu só assisto séries Mais que saem na Netflix Ou original Netflix mesmo Eu quero começar a assistir Outras séries Fora da Netflix Ou assistir mais Eu também assisto outras Só que Eu não listei aqui Porque não mexeram muito Assim com o meu core Então Se vocês gostaram Comentem aí embaixo Se vocês gostaram Se vocês assistem Essas séries Se vocês querem me indicar Séries novas também Pode comentar aqui embaixo Que eu vou Estar procurando Para assistir E é isso aí gente Se vocês gostaram Esse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Pra me ajudar E se inscreva aqui no canal Se você for novo Eu tô muito feliz Com o crescimento do canal Eu sei que Quatrocentos inscritos Não é Tipo quase nada Perto das pessoas Que tem mais Só que o canal Nessas semanas pra cá De uma crescida Tipo bastante Assim sabe E eu quero agradecer muito A vocês Por estar sempre aqui Vindo Dar like Nos vídeos E tal E é isso aí gente Até o próximo vídeo Beijo Tchau